NÃO NÃO MÁS PEÇA Eu sou meio Ou B Veio B 2 Um varanda Não varanda Passou varanda, fugiu meio 2B Varanda não cara Maluca, varanda divertida Cara é meio Tem varanda aqui Tô falando? Tem um aqui comigo Vou olhar 2 no B 2 no B 2 no B Olha a bomba 2 pontos Amei já Tem aqui em Segue total 22 Entrou os dois Na casa grande Deu a cara Um janela e um já entrou Outro já entrou Valeu O cara nem viu Desculpa Deu a cara Quanto as costas é isso? Deixa ele plantar Acertou em Pistola, tá acertou já Acertou não Acertou? Agora que acertou Tá aí Deu a volta Tá aí Deu a volta Tô pegando nada no meio Olha a bomba Do, 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 do do, do, do Vem aqui, B Em Nä Eu acho que foi Ai Olha a bomba Da cara não Da cara não Fundo lá, é? Sai de um anitão ali, caralho, contra o HP, mano. Estão no meio. Olha o ar, viado. Calma, eu tô indo. Pois é, foi isso que eu perguntei. Eu do ar morreu e ninguém foi. Tem um aqui, velho. Olha aí, ó. Tô falando, deixa eu assinar, cara. Tem sete, nosso. Nossa, meu Deus. Eu tô marcando varanda aqui. Eu tive esse mal de bobeira. Quem tava no ar? Tô no ar não, eu tô marcando varanda. Ele não falou nada, que ele morreu. Boa. Cadê os caras? Quarta de HP. Tô no ar. Tô suave, então, não sei, pensei que você morreu. O cara rochou, você não falou nada. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos, Marcelo. Meia, meia. Tá os dois aí. Os dois no ar. Alguém plantou pra varanda. Tá de trás do trem. Aí, deu a cara lá. Na hora que você tirou a mira. Missão falhada. Tá bom, tá bom. Valeu. Perdeu dois rodbios. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Granada de fumaça. Nossa, o ativo capeta. Tem outro? Não. Ninguém mais no bico. Eu tô morrendo. Tinha mais um. Olha isso. Tem na base, na base, na base. Anelinha. Tinha uma janelinha quebrada embaixo. Chega o albano aí no meio, aí, porra. Negativo. Isso não. Pera aí, só tem um meio aqui comigo. É o albano. Eu tô mirando o corredor do meio aqui. Se ele meter a carinha ali, já é. Ah, mano, sei lá. Tem outro fumaça. Onde? Ah. Funda, funda. Tá roxando? Tava não. Tá roxando as costas. Tá roxando o flash aí, caralho. Missão completa. Opa, o risk venceram. Isso aí, pô. 72 do albano. Tá roxando o flash aí, caralho. É pra esse doidinho aí, cara. É hora de agitar. Deberta, mas não. Mudei o esquema aqui da... Característica aqui do mouse. Só bala profunda. Ah, caralho. Swat é foda, cara. Me vi hoje lá do caralho. Swat eu não vi, mas não vi não. É isso, cara. Esse no King tá aí embaixo de novo. Nem vi, foi mal. Meio, tem dois. Granada de fumaça. Tamaia jogada esse cara. Perdi. 87. Essa bosta é muito chata, essa pistola. Na moral, cara. Onde, cara? 87 a onde? No B, no B, no B. Fechou? Não. Ah lá, varanda lá, poxa. Missão falhada. Valeu, valeu. Dá pra ganhar isso, os caras não eram bons, não. Não, não é ruim, cara. Vou dar a cara aqui, não. Ok, Missions. Vou dar a cara aqui morrendo. Granada de fumaça. Alguém quer ficar no meio, pra mim. Quer trocar, Lucas? Eu, eu pra onde? Pra lá? Varanda. Não. Fechou na varanda. Boa. Granada de fumaça. Aonde? Fechou na ferro? Fechou na ferro. Fechou na ferro. Fechou na ferro. Fechou na ferro. Granada de fumaça. Meio, meio. Para advertir. Tem 4 no meio. Tem 4 no meio. Olha a bomba. Olha a bomba. Bota a cara ai Gustavo, ele ta me virando Eu to miado Vai tá no meio, vai tá no meio Vai tá no meio, vai tá no meio Tá atacando o flash ai caralho Passou pra varanda Tem que ser gol viado Varanda 77, pulou meio, pulou meio Varanda pulou meio Atrás dos caixas ai Atrás do portão Boa Ganada de fumaça Pegaram do meio Ah caralho 59 cara Pega uma AK na varanda 59 Ah tinha logo o carneiro Tem um Os dois estão fome Os dois estão fome Tem mais um Sai dai manjo Vai lá pra janela Sei lá Ou então ele vai voltar Ele ta de sniper Não tem mais Não tem mais Porra, batedeira Porra, aqui em casa faz de tudo Ele voltou Vai vai vai, sem moleza Vai varanda Vai varanda varanda Ai meio 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 Um varadão logo meio dai Pra ele aprender B Hahahaha O cara é bom Vai postar aqui ele vai lá pro A Ele vai da cara no B não Ai vai B, B, ta B B, B, B Cê escutou não? Alguém plantou a bomba Vê se ele volta Não, voltou não Alguém tirou alguma coisa dele ai Tirei não Cê vai, cê vai, cê vai Cê vai, cê vai Eu muito cansado pra cê ir Cê vai Costa, costa, costa Pistola, vai, vai Detona ele na pistola Vai pra ser quatro, vai pra ser quatro Bota a pistola e vai pra ser quatro Caralho, esse cara foi Tirei trinta e seis dele Tirei trinta e seis dele Valeu, valeu Vamo junto na tática, hein Ah, Barret é foda O cara errou Errou e já era Ui Varanda Alba no varanda Granada de fumaça Nada de nossa, hein Boa Bom trabalho Tô atacando o flash aí, caralho Tô na base dele já, não tem ninguém Missão completa, global, missão nasceram Da WVP, alguém Tem a She-Tech, quer? Não, não, dá isso aí não Ai, foi mal, gente Eu tinha jogado Tá bom É que eu jogava muito de level Barret Eita, eita, tudo aqui Cheio de smoke, cheio de granada Granada de fumaça Caramba Caramba, que eu tô debaixo Eu errei o primeiro, eu morro pro resto Olha a bola Tô olhando no meio, tô olhando no meio Caramba Passou uma onda Pra esquerda Ah, caramba Eu tenho o pé, acertei o pé Vai É Parando aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vai, vem Esquerda Vem, vem Aí É, embaixo Em, embaixo Missão completa Vem, venceu Caralho Tirei 11, tirei 2 81, Matheus Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, vixi, matou só. Anda com arma ruim, viu? Mas sacar ouro é horrível, cara. Ué, o que eu tenho? Carada de fumaça. Peguei um. Tem dois aí no meio. Vamo virar essa porra aí. A gente tenta ir comigo. A gente tenta ir comigo. A gente tenta ir comigo. Fundo! Fundo! Engola! Vai, vai, vai. Que eu vou aqui pelo ar. Engola! Boa! 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 Caralho! Tá foda, hein? Beleza, vamo lá! Pesca um, cara. Tenta pescar um aí na base de alguém de ao dele. Pescou. Eu pesco, quer ver? Cai pelo flecha aí, caralho. É boa. Como é que tu pula aqui, filho da puta? Olha, nervoso! Oh, 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 oh! Vamo fazer um fake no A, vamo fazer um fake no A, vamo pro B, bora. Bora! Tá todo mundo aí, caralho. Granada de fumaça! Granada de fumaça! É mesmo. Tem um aqui, tá aqui. Ligou do meio, ligou do meio. Ligou do meio. Ligou do meio. Tá, cara, agora não. Tá, cara, agora não. Você erradeira a cara aí? Como é que eu vou fazer fake se você erradeira a cara? Ai, engole eles aí logo. Já tá todo mundo aí mesmo. Vou tentar pegar um na frente. Olha a bomba! A bomba se encontra na área A. Tá pegando flecha aí, caralho. Sai daí! Sai! Cadê o cara? Espera aí, Joaquim. Já tá acabando. Eu não quero deixar de jogar não, né? Granada de fumaça! Tá no meio aí. Tira. Tá tentando. Granada de fumaça. Missão completa. Blacklist venceram. Boa, moleque! Deixa eu ir aqui e jogar smoke, moleque. Tudo bem aqui. Granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Foi a bomba! Vai, vai. Entra no ar aí. Tá querendo flecha aí, caralho? Eu tenho o pé. Atacando flecha aí, caralho. Ah, caralho. Janela aí. Foi pra janela B. Alguém salvou. Foi pra janela B aí, Novak. Salvou, velho. Caralho. Embaixo aí, ó. Eita, barretão! Eita, barretão! Eita, barretão! Que isso! Finei só um pouco. Falei só um pouquinho, né? Não é um tiro, né? Não é um tiro, né? Olha a bomba! Missão falhada! Cara, ainda morro, mano. Tem que ter de... Bombe, 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 bombe. Desista de mim, velho. Beleza, vamo lá! Granada de fumaça! Estamos ganhando todas... Granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Olha a bomba! Olha a bomba! Tem fogo! Tem fogo! Tem fogo! Passou um pra janela B! Janela B! Janela B! Ó o cara que ficou abrindo a caixa lá, mano. Granada de fumaça! Tá ruxando aí, tá ruxando! Tá, avô, vem! Em cima das caixas. Boa! Boa, Albano! Tá aí, ó, meio! Foi pra esquerda! Olha a bomba! Olha a bomba! Tá meio, foi pra esquerda! Olha lá, é uma! Ué, vim aqui ainda! Ó o Bono, morreu? Morreu, teu irmão! Tá bom! A base aí! Boa! Que isso! É dole, velho! Atirou com o soco inglês, hein? Foi, é! Tá lá no B, ó! E dentro do A, cara! No B! 72, 72! Pulou, pulou! Missão falhada! Global Risk venceram! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Olha a bomba! Vai, carou, flecha aí, caralho! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Ó o leg, o leg, o leg! Vai a bomba! Vai a bomba! Quem aí? Não, ó o Bono desgraçado! Se eu não quero o flecha aí, caralho! Aí, ó! GG! Preocupa não que não vai dar jeito! Vem, 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 ó! Vai a bomba! Missão completa! Blacklist venceram! Pô, Leandro, nós vai fazer sua felicidade voltar! A bomba se encontra na área A! Beleza, vamo lá! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Quero flash aí, caralho! Quero flash aí, caralho! Granada de fumaça! Boa, mano! Virada aí! Pô, eu achei que me atirou aqui! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Meu Deus, ninguém vai me fugir, não? Olha a bomba! Olha a bomba! Olha o cara na janela! Visão completa! Blacklist venceram! Eu vou jogar muito! A bomba foi plantada na área A! Tem que ser! Tem que ser, plantar sem cover! Beleza, vamo lá! Granada de fumaça! 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 Tá com o flash aí, caralho! Olha a bomba! É como pra calentar, hein! Caralho, né? Tem ninguém em meio, não! Tá com o flash aí, caralho! Tá com o flash aí, caralho! E o moleque de clube aí não importa, velho! O moleque de clube aí não importa, velho! Olha a gente, conta aí, velho! De clube de clube! Meu Deus do céu! Leandro, de onde? Vamo vai pro Alapaca, vai pro Alano! De onde é o bando agora? Não, tem que pegar a C4, viado! Eu saio e fui correndo de lá, tá tudo nega ali! Ele não deu uma de albana! Olha lá do meio, se tem alguém lá, ou... Tô tentando olhar da varanda! Eu tô miado total, caralho! Tô com 13 só! Vou somar vocês, vocês já vão... Tem alguém aí? Posso dar cara aqui? Salim já pegou a 1! Pegou o albano! Olha! Pega já vira... Missão completa! Blacklist venceram! Tentando o dedo! Aí, ó! Tamo ganhando sua... Tamo ganhando habilidade, fi! Vamo lá, vamo lá! Granada de fumaça! Tá com a varanda agora? Ficou fundo! Tem uma cozinela ali! Granada de fumaça! Tá atacando o flash aí, caralho! Nada no meu pé! E o flash da minha cara! Oitenta! Oitenta dupla de fumaça! É... Outro flash da minha cara, galera! Só acabam os flash da minha cara! Tá na... Caraca, aí no fundo daí! No fundo daí! Boa, Saul do Carvalho! Boa, Saulinho Carvalho! C4, C4! Tá no... Tá no meio que lá coxa! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha o cara aqui embaixo, viado! É, GG! É esse! É esse, ó!